Um assaltante acabou morto e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com a polícia na Avenida Torquato Tapajós, zona norte da capital. Eles assaltavam postos de combustíveis na região. O vídeo mostra o momento em que a dupla está no chão depois de trocar tiros com a polícia. Com eles foi recuperado o dinheiro roubado. Os dois homens já vinham praticando assaltos em vários postos de combustíveis na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Jonathan Xavier Gomes, de 17 anos, foi morto no confronto. Ele estava com outro suspeito identificado como Isael Lucas de Oliveira. A dupla usava essa moto que era roubada. Policiais da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos realizavam uma operação que prendeu cinco pessoas e recuperou dez veículos na zona norte, quando perceberam a ação dos criminosos. Segundo informações da polícia, os investigadores ainda pediram para que a dupla se entregasse. Um deles, identificado como Jonathan, atirou contra os policiais. Houve uma certa resistência por parte desses indivíduos e a ação policial logrou êxito em neutralizá-los, vindo um a óbito e o outro está sendo hospitalizado e se encontra à disposição do nosso procedimento policial após o procedimento cirúrgico que ele se submeteu. O quadro de saúde do segundo suspeito não foi divulgado. Ele usa a tornozeleira eletrônica e já responde na justiça por roubo. Ao deixar o hospital, vai ser encaminhado a um presídio da capital. Um homem, identificado como Daniel Lourenço de Carvalho, de 24 anos, morreu em uma troca de tiros com a polícia na zona oeste de Manaus. Ele fez uma família refém durante assalto em um sítio no ramal do Brasileirinho, na zona leste, na madrugada desta segunda-feira. Outros dois integrantes da quadrilha foram presos. Jefferson Lourenço de Amorim, de 24 anos, e Israel Barros de Oliveira, de 31. Todos com passagem na justiça. Com eles, a polícia encontrou armas e também os materiais roubados. E olha, as lojas que vão oferecer descontos na Black Friday deste ano estão na mira do PROCON. A ideia é evitar que o consumidor seja enganado. Em algumas lojas, a campanha começou. Mas teve gente que nem percebeu. Eu acho que não, dá um preço normal. Em outras, já tem consumidor atento. Vale até fazer foto para comparar o preço depois. Temos que vir antes justamente para fazer essa comparação e brigar pelo correto, né? E essa é a preocupação do PROCON. Todas as lojas que vão participar da campanha de descontos e queima de estoques precisam informar os preços dos produtos. Nós estamos verificando se eles não estão oferecendo um desconto de algo que eles estão majorando o preço. O famoso a metade do dobro. Então, nós já iniciamos no início do mês de novembro. Essa semana nós vamos em loco nas lojas, nos centros de comércio. As reclamações sempre chegam. A gente tem que observar se eles realmente não estão usando o preço que já existia. Aí aumentou um pouco mais anteriormente para poder chegar na Black Friday e diminuir. A pessoa achar ilusoriamente que foi um desconto bom. A Black Friday começa oficialmente no dia 23 deste mês. Descontos de até 70% vão ser oferecidos. Lojas do comércio popular e de shoppings da capital devem participar este ano. Em 2017, a campanha movimentou 11 milhões de reais. E a expectativa é de 5% de crescimento nas vendas. Estuário calçados, artigos de informática, telefones celulares e alguns bens de consumo duráveis como fogão, geladeira, micro-ondas, motocicletas e até mesmo veículos automotores. Quem for às compras, precisa ficar atento. Denúncias podem ser feitas pelo 0800-092-0111. A gente tem que abrir o olho, né? Porque tu sabe que tudo engana a gente, mas... A seguir, Prefeitura decide manter o acesso à Praia da Punta Negra com base em laudo, que diz não haver riscos para os banhistas. A gente volta já já. Prefeitura, 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 Prefeitura Prefeitura